Para uma melhor experiência, utilize fone de ouvido. Este vídeo foi autorizado para ser dublado pelo criador ou criadora. Sejam bem-vindos ao canal Bialoba. Vocês estão prontos para mais um vídeo, crianças? Então, bora para o vídeo! Oi, meu nome é Stephanie e eu tenho 19 anos. Eu comecei a morar sozinha com 17 anos, por conta de coisas que aconteciam em casa. Mas, nem tudo dá certo quando você vai morar sozinha com seu namorado. Então, continue com a minha história. Boo! Agora não, Stephanie. Eu estou nervoso. Mas... Eu disse agora não, Stephanie! Você sempre fala que está nervoso ou ocupado. Eu já estou cansada disso. Para mim, já deu. Então, ok. Eu vou embora. Por favor, amor. Não vai. Eu me sentia tão sozinha quando ele foi embora. Mas, aconteceu uma coisa que eu não sabia que ia acontecer. Não, não. Não é possível que seja isso. Eu vou comprar um teste para ver se é isso mesmo. Mamãe vai cuidar bem de você, meu amor. Não posso ficar triste, senão vou machucar o bebê. Nasci logo. Eu já estou ansiosa para ver sua carinha. Até que um dia... Ai... Alguém ajuda! Onde eu estou? O que está acontecendo? O que é isso? E quem é você? Então, senhora. Essa aqui é a sua filha. Não te interessa quem eu sou? E toma sua cria logo, porque ela é muito pesada. Seja bem-vinda, minha pequena. Você é uma gracinha. Qual nome eu posso te dar? O que você acha de Laura? Parece que você realmente gostou. Agora, eu tenho que contar para minha irmã. Sobre você. Vou ver se ela me ajuda. Espero que dê tudo certo. Já que eu vou para a casa da minha irmã. Agora eu vou indo. Quanto tempo, Lola! Já não te vejo faz tempo. É. Pois é. E como está, mamãe? Ela continua a mesma. A Patrícia, Júlio e o Leonardo já saíram de casa. Aí, só ficou eu. Então, a partir de hoje você mora comigo, ok? Quê? Então, vamos embora para a minha casa. Em casa. Por que tu e o Miguel se separaram? Se não quiser falar, tudo bem. Não quero falar, obrigada. Ela puxou a mim. Só os olhos. E a beleza também é da gatona aqui. Quatro anos depois. Volta aqui, Laura! Ah, mãe. Eu não quero tomar banho. Não estou pedindo. Eu estou mandando. Ah, mamãe. Mamãe, deixa eu sair fedendo, por favor. Nem que avacaduça eu vou deixar você ir sem tomar banho. Mas, mamãe... Todo dia uma gritaria diferente. Quem suporta isso? Tia Lola, a senhora está bem? Nossa, que demora, gente. Era só colocar uma roupa para ir no supermercado? Eu que tenho que falar isso para você. Tu acha que a gente vai aonde? Estás questionando minha roupa? Sim. E daí? Vai fazer o quê? Vamos logo, gente. Mãe, cadê a tia Lola? Ela foi na casa do titio. Eu queria ter ido. Depois a gente vai ver ele. Pera, aquela menina é minha filha? Eu tenho uma filha e ela não contou? Vou mandar meus guardas para ver cada detalhe. Quero ter certeza se ela é realmente a minha filha. Você está bem, filha? Estou sim, mamãe. Então, filha. Não vai dar para a gente comprar o sorvete no mercado. Mas você quer uma casquinha de sorvete? Sim! Então vamos comprar. Filha, já comprei o seu sorvete. Toma. Obrigada, mamãe. De nada, minha princesa. Vou levar a Laura para ver a tia e o tio dela. Aí, ela fica brincando com o tio, enquanto eu e a Lola ficamos conversando. Na casa da Lola, irmã da Stephanie. Eu estou pensando em sair da cidade ou do país junto com a Laura. Eu quero tentar recomeçar de outra cidade com ela. Só eu e ela. Mas, irmã... Tu sabe que não pode sair assim do nada sem resposta do pai. Ele tem que assinar um papel que deixe tu e ela ir para outro país ou cidade. Amanhã eu estou de saída, Lola. Eu já preparei as malas e tudo. Só não quero que a minha irmã seja presa por conta do pai não saber. Pode deixar. Eu resolvo. Bora logo, Laura. Não tem o tempo todo, não. Mamãe, eu estava pegando o Merlin. Eu não ia deixar ele ir para trás. Vem, vamos agora. Nossa, aqui é muito bonito, mamãe. E tem muita gente indo viajar. Mamãe, elas estão indo para o mesmo lugar que a gente? Não, meu amor. Elas estão indo para outro lugar ou voltando de viagem. Nossa, que maneiro. Estou muito ansiosa para ir, mamãe. Vamos andando logo porque o nosso voo já está chegando. Filha, por que você parou... Que bonito, Stephanie. Pensando embora do país sem me avisar. Eu realmente pensei que você me contava tudo. Você não pode falar de nada. Você me deixou. Não estou falando de você. E sim da nossa filha. Mamãe, o que esse moço está falando? Eu tenho uma irmã. Vem dar um abraço no seu papai, meu amor. Ela não vai. Então vamos pelo modo difícil. Já que você não quis ir pelo modo simples. Seguranças, segurem ela e peguem a minha filha, por favor. Mamãe. Você vai se ver comigo, Miguel. Quero ver se você vai falar isso no tribunal. A gente se vê lá depois de amanhã. Não, por favor. Segurança. Leve ela para outro lugar do aeroporto, por favor. Você não pode fazer isso, Miguel. Ora, se eu já não fiz. Papai, eu quero a mamãe. Calma que o papai está aqui. Vamos embora logo para resolver isso no tribunal. Preciso falar com o meu advogado. Sim, senhor. O quarto da minha filha está pronto? Já está planejado o quarto da minha filha? Sim, sim. Está tudo pronto já. Ok, muito obrigado. Pode entrar. O que aconteceu, Stephanie? E cadê a Laura? Você precisa me ajudar, por favor. Eu estou desesperada. Olha, vem aqui comigo, bebe uma água e me conta o que aconteceu. Ok, tudo bem. Cheguei o mais rápido possível. Todo mundo se acalma. Agora explica. Vou ver se consigo ajudar. Pode deixar que eu te ajudo, sim, Stephanie. Vou arrumar as minhas coisas para amanhã de manhã. Pode dormir aqui, maninha. Então você descansa um pouco para o dia do tribunal. Obrigada, gente. Me deram esse papel para ver quem ficará com a guarda da filha. Então, eu vou ler para vocês. A guarda da filha ficará para... Um... E... Um... Um...